Eu vou fazer um craquete de xerí com um bolho. Olá, eu sou o chefe Celso Freire, esse é o Morrete Chef Online e vocês vão aprender a preparar esses dois pratos. Esses dois pratos fizeram parte da edição 2019 do Morrete Chef. Quem vai prepará-lo para vocês é quem criou, Marcelo Amaral. Vamos lá galera, eu queria agradecer por essa massagem que eu recebo toda vez que eu desço para Morrete, que é uma cidade que me relaxa, me aquece, me alimenta, eu fico arrepiado, então eu amo vir para Morrete. Bom galera, é o seguinte, eu escolhi duas receitas para apresentar para vocês várias ideias. A primeira é uma amostra de que o tempero do barriado pode ser usado com outros ingredientes, com frango, com peixe, com camarão, eu hoje vou fazer com peixe. Então a gente vai pegar um pouco emprestado essa tradição do barriado e vai fazer um peixinho e vai servir em cima de um chip de banana verde. Vamos lá galera, como é que começa isso daqui? Começa com uma história sobre o preconceito, que é o coentro. Quando eu nasci eu peguei a cartinha de divulgar o coentro lá no jogo da vida e só tinha uma mais difícil que era conquistar todos os territórios. Em segundo lugar era ensinar as pessoas a comerem coentro, porque a galera não gosta do coentro. Cara, onde é que eu falo? Aqui ou aqui? Ou tanto faz? É o poder da raiz do coentro. De verdade, essa é a primeira dica de ouro, de ouro que eu posso dar para vocês. O uso da raiz do coentro. Pessoal, para usar a raiz do coentro eu tenho que lavar ela, é só isso. Aí eu vou usar alho e vou usar gengibre. Então assim, o problema das minhas receitas é que o pessoal fala assim, pô, mas daí tem que ir em uma loja de ingredientes lunares para fazer a receita do cara. Não, vamos tentar fazer com coisas fáceis, com coisas acessíveis. E aqui o gengibre. Então tá fácil, né cara? Mas também tem uma, né? Não tem como se fazer um prato legal sem levantar do sofá, né? A receita, a receita, a receita, a receita. Cara, vamos entender o preparo antes de falar da receita. Eu vou fazer uma pasta. Como é que começa o prato lá? O arroz brasileiro, o feijãozinho brasileiro lá que tem uma cebola e um alho frito, certo? Eu vou sair um pouco da cebola e do alho e vou fazer a minha com alho, gengibre e raiz de coentro. É uma pastinha que eu vou fazer moída na faca e vou guardar ela no óleo. Depois de meia hora, uma hora, no dia seguinte, esse óleo também vai ter sabor, vai ter aroma. Diferente do que ele era. Então pessoal, eu sou assim, eu sou consumidor de YouTube e de vídeo para aprender a fazer as coisas. E eu gosto daqueles vídeos que você aprende várias coisas no caminho. Esse é um deles. Essa pastinha já vai te ensinar. Uma pasta legal que vai aromatizar um óleo é a noção de você ter óleos lá especiais, aromatizados na tua prateleira. Um com alho, um óleozinho com alecrim. Enfim, eu só não estou usando azeite porque o azeite deve ser respeitado. O azeite já é uma outra conversa. Ele já tem uma identidade dele. É uma coisa que tem que ser respeitada. Então eu estou usando óleo neutro. Óleo neutro, o seu óleo. O óleo que você já está acostumado a usar. Legal? O que eu vou fazer aqui então? Vamos voltar para a receita. A receita é isso daqui ó. No meu caso, eu estou tentando fazer uma coisa meio um para um para um. Então eu peguei dois dentes de alho, um pedaço grande da raiz do coentro e o gengibre. Tá? Ah, mas eu gosto mais disso ou daquilo? Cara, inverte, cria a tua, coloca a pimenta. Você pode desconstruir. Para começar, isso daqui vai ser bem legal. Então vamos na faca. Eu normalmente faço isso daqui macerando em pilão. Daí tem a galerinha do Ctrl-C e Ctrl-V que quer fazer no liquidificador, né? Cara, cuidado com o alho no liquidificador. Porque às vezes ele bate, 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 perde a textura e vira uma gosma. Aqui é o seguinte, para o vegetariano isso aqui é muito bacana. De verdade. Por quê? Porque ele sai... Às vezes a gente... Eu não estou comendo carne há um bom tempo, há quase três anos. E às vezes a gente cai numa monotonia. E tem muito restaurante saudável que tem gosto de comida de hospital, né? Que é saudável, não tem gosto, não tem tempero, não tem... Cara, muito pelo contrário. Para você conseguir encarar uma vida vegana, vegetariana, você tem que ter diversão. Tem que ter uma comida com pegada, com sabor, com personalidade. Não é fácil ser vegano, né? Encontrar os ingredientes. Pronto, fechou. Galera, a noagem está pronta. Fechou. Está aqui a pastinha. Ó, o meu óleo está aqui. E é nele que eu vou, ó. Aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. Outra coisa bacana, outra dica bacana é essa. Quer dizer, o óleo é para guardar isso. Exatamente. Não é que o azeite do liva vai deixar melhor isso, não. O azeite do liva não andou nessa região para fazer esse tipo de coisa. Isso que eu ia dizer, tipo, para mim, alho e azeite é legal. Gengibre com azeite, cara, me dá um aiquidô mental que eu fico meio travado. Você não sei o que fazer. Olha como é que ela fica. Olha onde é que está o detalhe aqui, ó. Olha como é que ela ficou aqui, ó. Está lá a minha pastinha, ó. Se eu precisar só do óleo, ó. Eu inclino a minha xícara, tiro só o óleo. Se eu precisar da pasta, está lá, tá? Segunda ideia bacana é esse danado aqui. Esse é danado demais. Esse daqui é um, ó. Esse daqui é pé no chão, pé descalço na beira da praia. Mas ele é danado. Durante muito tempo eu achei que tinha que ser banana da terra, né? Que é a receita original. Mas, cara, qualquer banana verde vai fazer o chips. Essa é uma banana menor, vai me dar uma bolachinha menor. Você vai controlar o diâmetro da tua bolachinha. Aqui, ó. Se você cortar ela maior, né? Aqui, você vai ter uma bolachinha maior. Porque você vai cortar ela, vai prensar ela. Então fica interessante, ó. Eu vou cortar as minhas mais ou menos como eu já tinha cortado antes, tá? Com casca e tudo. E vou fritar. Mas eu vou dar umas dicas, cara. Primeiro, o cara que domina uma fritura imersão, ele tá com um terço da vida ganha. Porque, né? Num restaurante, um terço da produção quase acaba... Um terço da vida ganha e 100% dos clientes. E 100% dos clientes. Porque quem não gosta de uma fritura não é feita. E daí o pessoal fala assim, é, mas aquilo ali é fritura imersão, aquele óleo e tal. Primeiro, pessoal, o que acontece? Não é pra ter óleo na fritura. Todo ingrediente, ele tem água. Quando você joga num óleo na temperatura correta, essa água, ela sai com uma pressão tão forte dali de dentro que não tem como o óleo entrar naquilo. Não, não, não. Ninguém nunca imaginou isso. Não é absorção. Se você comeu algo com óleo lá dentro é porque foi feito errado. Foi feito errado. Ó, você joga, tem que começar a fazer o barulhinho da magia ali, ó. Tá começando de leve, ó. Melhor assim do que o contrário. Você jogar num óleo muito quente porque daí o caminho inverso é mais difícil. E você vai fazer em dois tempos aí, né? É, aqui nós vamos fritar essa primeira corte. Eu vou trazer pra minha taba e vou amassar e vou voltar a finalizar ele. Cara, essa bolachinha é sensacional pra quase qualquer coisa na vida, cara. Você colocar carne seca em cima, carne de siri, prepara os vegetarianos. Vários, vários, várias finalidades, tá? É uma bolacha ponta. Ela não pertence, ela não nasceu grudada com essa receita. Marcelo, outra coisa bem bacana do Morrer de Chef online é que, na verdade, com a The Market, no mês de setembro, todas as pessoas que forem lá no site buscarem a tua receita completíssima lá, eles podem optar em receber esse kit completo da tua receita em casa, pela The Market. E aí também vão ensaiar, a gente tá cheio de cozinheiros nos assistindo aí. E eles vão ensaiar, então é bacana saber que nós estamos falando pra quem vai vir comer aqui e morrer, mais uma vez, eles preparam o teu que já fez sucesso em 2019 e vai poder ter em casa o kit e se aventurar. Ok, aí tá encaminhando pra primeira, né? Aí que me pergunta, o pessoal pergunta, mas quanto tempo? Cara, olha só, tem uma maneira de se descobrir, erre, erre a primeira vez, você vai cronometrando, errei aos dois minutos ou errei? Deixa mais um, deu três, deu quatro, você vai descobrir o tempo certo. Você jogou lá seis, sete pedacinhos de banana lá dentro, quando começar a mudar de cor, que ele começa a dourar, você tira um lá de dentro e amassa. Se ele amassar e virar bolachinha, o tempo era esse. Se ele quebrar, é que faltou. E se ele amassar demais, se não conseguir tirar, é que passou. Daí você corta mais uma e começa de novo. Eu tive uma época que eu morei em São Paulo e fui num restaurante só de tempurar. Só de tempurar, o Tassu lindo, dois lugares, só de tempurar, só de tempurar. Aí, caí nas dedos e perguntava pro chefe, Pô, mas esse polvo nessa sua amassa está espetacular, como é que você testa ela que está no polvo? Uma bacia de massa de tempurar, mexeu com o dedo, pôs na fritura. Tirou o dedo, tirou a massa, falou que está pronta. Quer testar? Eu não testaria assim. Cabelinho branco, né? Cabelinho branco. Cabelinho branco. Bom, esse primeiro momento não tem cor, não tem ideal de apresentação. Ele tem primeiro cozimento aí, né? Vamos ver se deu certo. Vamos ver se deu certo, ó. Com essa ferramenta inusitada. Ó, essa é uma ferramenta milenar também. Milenar, ó. Vamos lá, o que você acha? Eu acho que ele não pegou. Quebrou muito ainda? Não, ele tem um fundo ali, ó, que me atrapalhou. Ah, não, não, deu certo. Agora, ó, está aqui, ó, está ótimo. Para mim está bom. Perfeito, perfeito. Para mim está bom. Já vou tirar as outras duas ali, ó. Então, esse está bom é porque não despedaçou, não esfarelou, manteve o formato amassadinho, atropelado, está linda. Tem que ser esse atropeladinho aí. Está lindo. Já, para ficar com cara mesmo de coisa da... Depois, na composição, ele vai lembrar o lance da Mata Atlântica. Na natureza não existe geometria perfeita. Então, tem que ter aquela... Todos os meus pratos quase seguem esse lance aí meio caótico. Quem gosta, né, cardovisual mais contemporâneo, corta maior e põe um disquinho aí. Vai ficar legal, vai ficar um chips bem redondinho. Está bonitinho. Olha que bonitinho que ele ficou. Está bacana. Aí, ó, você pode deixar ele um pouco mais grossinho. Sim. Ele vai ficar meio maciozinho por dentro, ou você deixa ele bem fininho, que daí ele vai ficar sequinho. E volta para fritar. Aí, ó, só no manipular ele aqui dentro, já começa a sentir que ele está secando, está pegando crocância, está quase... É só o toque-toque da culéria, já deu para... Pessoal, está aqui, ó, a bolachinha, ó. Olha que coisinha bonita, ó. Lindo, lindo, lindo. Aí o pessoal fala do óleo, pô, aqui não tem óleo. Essa aqui eu já fiz antes, já secou, não tem óleo. Está lá, está sequinha, está bonita. Aí um salzinho no final, né, para dar uma diversão. O que eu vou usar aqui? Então, é o barriado de canoa, é um barriado de peixe e é uma entrada, então vamos pensar nisso. Para brincar com o barriado, a gente tem que trazer, no mínimo, tem que ter cominho, né? No mínimo, que é a especiaria talvez mais característica. Marcante e perigosa do barriado. Exatamente, exatamente, que é o que divide ali, né? Eu vou à mão, não me convide. Cara, que bom isso, que alegria que deu. O que eu vou usar de especiaria para trazer o barriado para cá? Eu vou usar semente de coentro, cominho, pimenta calabresa, um pouquinho de pimenta do reino. Eu tenho já um óleo muito legal, que é um óleo aromatizado aqui com gengibre, alho, raiz do coentro. Então, pô, já emprestei aqui toda a identidade do grande, do nosso grande barriado, né? É um dos pilares da cultura regional aqui. Está ali, está bem representado com esses ingredientes. E aí nós vamos brincar. Vou jogar pimentão, eu gosto muito da cor do pimentão. Então, olha aqui, galera, receita, receita. Quanto, quanto de cada coisa? O português define isso de forma genial. Queber. Quanto basta. Queber, né? Eu adoro essa medida. Quanto basta é genial. Está aqui, galera. Eu peguei lá um... Um dedo de pimentão. Peguei as três cores, peguei tomate. Mas, cara, eu estou pensando mais ou menos na proporção. Eu não vou fazer um monte de peixe. Também não quero que ele seja um vinagrete. Ele tem que ter peixe, né? Barriado, você não fica comendo legume. Então, tem que ser pouco disso daqui. Eu também. Então, eu não vou ficar cozinhando como barriado tantas horas. Eu vou fazer com peixe. O peixe é bem mais rápido. Então, está aqui. Para mim, está bom essa quantidade de pimentão amarelo. Vermelho e verde de tomate. Para mim, está bom. Se você quiser mudar essa proporção, cara, seja bem-vindo. Depois me conta. Manda uma mensagem dizendo o que que deu. O que eu vou fazer com o meu peixe? Vou cortar em quadradinho. Quadradinho, não tem erro. Não tem erro. Você não vai se bater. Ah, mas, chefe, você poderia fazer o tranche do filé ali. Então, faz, cara. Quero fazer a poça. Faz. Depois me conta. Manda lá um audiozão dizendo o que que deu do teu prato. E agora é um momento bem legal da gente entender como é que eu uso isso daqui, que se chama, é uma receita minha, chamada pasta mistério. Aquela que a gente fez no começo. Como que funciona? Agora, eu vou precisar fritar várias coisas. Então, eu não vou começar com a pasta. Eu vou começar com óleo. Senão, os sólidos queimariam antes da hora. E alho queimado é o caminho sem volta, né? Bom, se a primeira dica que eu falei pra vocês lá foi a pasta mistério, a segunda foi o chip de banana, essa é a terceira, cara. Esse aqui é um pozinho sensacional pra temperar peixe, pra temperar carne. Também você pode fazer ele moer e guardar, tá? Tô dando uma leve tostada. A hora que começar a liberar aroma, deu, eu vou moer. Vou tentar moer aqui, ó. Vou tentar moer aqui, ó. Fiz tudo ali. Semente de coentro, pimenta do reino e cominho. Tudo em grão. Tudo em grão, pra moer na hora. Pode comprar em pó, cara? Pode comprar em pó. Ela tem uma diferença, né? Mas, com certeza, você fazer isso daqui vai dar um... É mais ou menos que nem o café, né? Você moer o café e tomar e comprar moído. Pode ser, né? Não pode ser chato também. É, mas cada vez mais, cada vez mais as pessoas vão atrás desse prazer. Estão gostando, estão gostando, né? Eu acho, eu acho. Ó, ó, ó. Tá sentindo o gênero? Cara, isso daqui, assim, né? Olha só, eu fiz essa combinação. Isso daqui, se eu colocar mais dois ingredientes, ele é um garão e uma sala. Pô, isso aqui é divertidíssimo. Todo mundo já ouviu falar de garão e uma sala. É isso aqui, cara. Tá pronto o meu garão e uma sala aqui, ó. Não deu nem 40 segundos, tá pronto o meu... E uma sala agora... E eu ainda sempre reitero essa situação, né? Sem pagar passagem a R. Cara, olha isso daqui, olha isso daqui. Tinha um aluno que dizia assim, Chefe, olha o cheiro. É melhor sentir o aroma. Olha o cheiro, o que você fez, né? Olha, o cheiro eu não consigo. Cara, isso aqui é legal, né? Espetáculo, espetáculo. Isso aqui é legal. Eu poderia estar aqui desanimado, Dizendo que não vou fazer isso, Porque eu não trouxe meu pilão. Eu não trouxe mesmo, é verdade. Não, cara, mas eu tô aqui, ó. Eu inventei. Daí Desirê me ajudou, foi buscar o negócio. E eu não tô sendo bunda mole. Eu tô fazendo a parada do jeito que dá. Mas eu tô fazendo. Vamos lá, com vontade, com garra. Cara, se você espera ter algum resultado com o teu prato, Você tem que dedicar. Você tem que jogar energia. Você tem que ter, exatamente. O prazer é proporcional à dedicação investida. Pronto, pronto. Tá bom também. Perfumou, perfumou mesmo. Eu vou ficar mesmo. Bora lá. Agora voltando na frigideira, então. Pronto, agora sim, agora sim. Peixe tá cortado, Pimentões, três cores ali, Tomate, As especiarias já deram sinal de vida, Total. Aí, ó. Agora entra a mistério. A mistério. A pasta mistério. A pasta mistério. Aqui já não é tão mistério assim. Não, não pode ser. Mistério é o que ela vai fazer com o teu prato na tua casa. Isso é bacana. A gente tem feito e gravado, E todos esses vão estar no site do Morrente Chef. É muito lindo, né? Essa vida da cozinha. Cada mão, cada história, cada pessoa traz. É muito legal isso. Quem que faltou aqui? Sale. Comecei fritando esses pimentões e o tomate, Logo em seguida a pasta mistério e o peixe. E agora eu tô aqui tentando controlar o fogo, Pra ele não queimar os meus outros ingredientes. Maravilha. Eu acho que é isso, galera. Olha aí, ó. Eu acho que é isso, ó. Perfeito. E aí esse corte, propositalmente, Pô, delicado, pequeno, Por ser uma entrada, Passar o menor e pronto. É, exatamente, exatamente. É como você falou. Quer fazer a trancha, quer fazer a pasta, Quer fazer o filé inteiro? Vai. Bom, Marcelo, agora, Prato principal, certo? Vamos melhorar essa história? Viva o Morreto Chef. Boa, os encontros, né, cara? Viva, viva, viva. Que legal, valeu, viva. Viva, viva. Vai lá, com você. Prato principal. É um agridoce chinês. Eu adoro agridoce chinês, né? Agridoce chinês, normalmente, É porco, camarão, ou frango. Hoje eu vou fazer um agridoce chinês De camarão. Shaolin do Porto de Cima. Shaolin do Porto de Cima, Ele veio treinando Kung Fu Nos porões de um barco, Lá em 1743. E chegou aqui, O pessoal chamou ele Shaolin. Shaolin era o nome Que a galera chamava ele. O Shaolin trouxe com ele uma roda Que ninguém entendia o que era. Ele tinha roubado uma roda de arado, Mas na China tinha esse tipo de arado E não era. Isso aí é uma panela Que hoje a gente sabe Que chama wok. O Shaolin chegou, então, Todo machucado De tanto bater Nas madeiras do navio Desenvolvendo a sua técnica De Kung Fu E com essa panela Ele fez esse prato. E aí o brasileiro Da região adorou, né? Os moradores da região Acharam aquilo surpreendente Porque era agridoce E ele fez com as frutas Da região Então a gente tinha frutas aqui Que a gente nunca tinha imaginado Usar elas dessa maneira Que o Shaolin usou. Então, de novo, Que você leve isso Para a sua vida. Coloque lá, né? Katana com esse conhecimento E use esse agridoce Para fazer porco Para fazer agridoce Normalmente é comida de Natal, né? A galera gosta de agridoce No Natal Chega com o Shaolin Do Porto de Cima Só pede licença Para ele Quando for usar essa técnica Porque senão pode dar errado. Tem que pedir licença Para o Shaolin E daí a coisa tende a dar certo. Descubra o Shaolin Que tem em você. É, todo mundo tem, né? Todo mundo tem o Ki. Maravilha, vamos lá. Vamos lá, galera. Mas aí eu queria que você colocasse Assim, como é importante O cozinheiro estar junto E o cozinheiro entrar na cozinha dos outros. Você esteve num restaurante aqui em Morretos Fazendo o Shaolin E o cozinheiro que comandava O chefe era um italiano. Shaolin e Itália, como faz? Cara, não, e pior Não é só isso. Foi uma surpresa Porque o chefe era italiano Aí tinha um outro cara Fazendo pães incríveis Um argentino E eu achei, assim Aquela mistura muito inusitada ali Uma badanha bonita E eu levei o Shaolin No meio dos caras, né? E, meu Na verdade A nossa história É o encontro Exatamente Dessas culturas todas, né? Exatamente Quando os europeus chegaram aqui Eles levaram um pouco Do nosso futebol Do que a gente tinha aqui O futebol, eu digo Do nosso terroir, né? Exato, exato Da nossa cultura E eu acho que surgiu Eles deixaram um legado Que não tem como evitar A influência deles Em todos os processos Eles acabam Trazendo técnica E Utilizando os nossos ingredientes De maneira que a gente Jamais iria utilizar Isso que é incrível Eu acho, eu acho Exatamente Basta a gente se vestir Diferentes pontos de vista E trocar Trocar a ciberninha Esse é o lado incrível Shaolin O Shaolin é muito fácil Muito rápido É um convite A você Que postou coisa errada De política no grupo Brigou com a prima Não fala mais com o irmão Faz um ano e meio Faz um prato E convida aquele teu irmão Aquele teu primo Aquela galera charote Convida a dissidência Convida a galera E aí você faz o Shaolin Pra eles E acabou, cara Mas não vai falar de novo Em política Nem de direita Nem de esquerda Aliás, na cozinha Não existe isso Graças a Deus A única briga que tem É coentro ou não coentro Mas é uma briga boa Que sempre vai terminar bem É mais ou menos Mas é com coentro Exatamente Então galera Shaolin O que é o Shaolin? Ele é um agridoce chinês Basicamente isso Eu amo agridoce E amo essa técnica Pela simplicidade dela Eu hoje vou usar Pra ser o Shaolin Do Porto de Cima O que é o Porto de Cima? Essa região de Morretes Tão legal Tão cheia de conteúdo Ingrediente Enfim Histórias Famílias E tudo mais Eu tô trazendo Uma geleia De Manacobil Que é uma geleia Feita aqui O Manacobil Eu conheci aqui E o lado Shaolin Qual é? O lado Shaolin Ele trouxe pra nós O fish sauce O Namplá O Namplá Esse daqui Pode ser um argumento Pra você não fazer receita Eu não vou comprar Isso daqui Ou então você vai No mercado municipal E compra Tá aqui É o sal talandês É incrível O que esse ingrediente Pode fazer por você Então Vai atrás dele Compra ele Que você vai usar Ele pra vida Você não vai usar Só nessa receita Vai usar pra várias coisas Ele é um sal Marinho Então Tá aqui O ingrediente A gente sempre fala Pense local Mas você pode Ter criatividade infinita Então Um ou outro ingrediente Você pode abrir Uma exceção E trazer um bom azeite Um bom molho de peixe Pra tua cozinha Que ninguém vai brigar Com você Liberte-se Fogo Esse tipo de preparo Precisa de calor Celso Você falou tudo Eu já passei muita vergonha Com isso Porque é o que Quando você cozinha Os ingredientes E não é o que a gente quer Que a gente quer fritar É uma técnica chamada Stir fry Fritura mexida Exatamente E aí eu tenho uma dica Pra quem for fazer em casa Naquele fogãozinho Caseiro Baixa pressão O que você vai fazer Primeiro Você vai aquecer a panela Assim Muito mais Do que num fogão Como esse Você vai deixar ela fumegar Não tenha medo disso Ela vai fumegar mesmo Outra coisa Eu acabei de porcionar Um prato pra uma pessoa Que é o que eu consigo fazer Nessa panela Sem cozinhar os ingredientes Se você jogar muito ingrediente aqui Obviamente o calor vai descer A temperatura vai descer E vai começar A soltar a água Dos ingredientes Quem não fez seu picadinho Seu estrogonop metido E sai aquela água toda do mil E aí aquela água E acabou tudo Nem me fale o resto Por isso que a gente está conversando aqui A panela está ligada Exatamente Olha lá Fogo ligado Eu estou conversando Não é à toa Que eu liguei o fogo Porque eu sei que eu preciso Desse calor Então em casa Galera Liga o fogo Vai assistir uma série Da temporada E volta Que daí a panela vai estar pronta Ela tem que estar fumegando Ó Começamos a ver uma Quando me pedem eventos Com esse tipo de prato Eu pergunto Você tem uma área externa Para fazer? Porque se for um apartamento fechado A gente vai acabar com a amizade Aí aquele grupo No WhatsApp Que já tinha atrapalhado Aí fudeu Cara Aí Olha lá Óleo Óleo Coloquei três colheres de sopa Poxa Mas é muito óleo Cara Espere para ver a cozinha francesa Tá aqui É óleo mesmo Mas você não vai comer isso todo dia Você não vai comer esse óleo todo dia Você vai fazer um preparo especial Para uma ocasião especial Então é óleo mesmo Não adianta Eu usei o óleo do mistério Que já está com sabor aqui Eu tenho um detalhe aqui Que eu tenho amendoim cru Que apareceu aqui Então eu vou começar fritando esse amendoim Na postada nele É se ele já estivesse pronto Eu iria começar com o camarão Mas como ele tem que dar uma tostada Senão ele não tem sabor Vamos começar com ele Esse tipo de preparo pessoal É de novo Ele não tem receita Ele tem uma ordem de cocção Que é bem lógica Você vai do que necessita De mais cozimento Para os mais delicados Então eu comecei com amendoim Tá lá Já dourou meu amendoim Agora o camarão Olha o barulho E é bacana ver essa proporção O tamanho da presideira O calor da presideira É a quantidade Porque senão não tem fogo que aguente Não, exatamente Aqui ó Para você saber que está fazendo certo É você perceber que não tem água saindo daqui Não tem água nenhuma Então quer dizer que a minha panela está quente Outra coisa que eu vou emprestar aqui Que o Shaolin vai emprestar da região Grande produtor né Gengibre galera Quem diria que eu poderia usar gengibre E ainda ser local né Ainda está fazendo um prato local Está aqui ó Gengibre Gengibre O Shaolin usa um pouquinho também Agri doce né Ácido doce picante Vinagre Vinagre branco Maravilha Cebola roxa E aí vamos brincando Textura Cor Cebola roxa E aí o doce Qual é o doce A geleia de manacubil Cadê Mar que vai entregar a manacubil Você pode fazer com qualquer geleia também Não precisa ser só o manacubil É o gengibre Exatamente Exatamente Eu aqui usei duas colheres de sopa do manacubil A hora que você for dar uma olhada Quem é o manacubil Você vai ver que vai ter que ter em casa Não O manacubil é legal E é um parceirão daqui Parceirão da região Pimenta Pimenta ó Pimenta é o quanto basta Aí você vem aqui com aquela Um caldinho de legume Caldo de camarão Ou Como dizia o chefe Serra Faz com água Cara Então assim Se você não tiver realmente Um caldinho de legume do lado Alguma coisa Mesmo porque aí você tem cebola Tem gengibre Tem o Manacubil Você tem tudo aí Uma pingada de água Para diluir essa geleia Tá lindo Agora eu vou distribuir o meu sal Sal aqui em cima dos ingredientes Maravilha E Como eu já tenho uma cama confortável Ou armada aqui Eu venho com a pasta Que não vai queimar de jeito nenhum Uma colher servida da pasta Olha que pratinho bacana Divertido para fazer lá no final de semana Em casa E é claro que você não vai dizer para as pessoas Que você demorou 3 minutos para fazer Você vai falar que acordou 7 da manhã E aí começou o misanplase Mesmo porque para pescar o camarão Tem que acordar cedo É, tem que acordar cedo Maravilha Fechou? Zerou 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 Olha a carinha dele Olha a carinha dele galera Lindo Carinha de chinês né Carinha de polinho puxado Agora falta o nosso grande amigo aqui E dessa vez nós vamos com ele mesmo Ah mas Aí pode Substituir por salsinha Pelo amor de Deus não Jamais É mas eu não gosto de coentro Então vai embora Não brincadeira Cara Não substitua por salsinha Esse daí cara É o pior argumento Mesmo quando se perguntar Para uma banda de blues Se ele tocaria um ramones Só para te agradar Ele não vai fazer isso cara É coentro mesmo O cara não vai mudar O xaolim não vai deixar de cheir de xaolim Porque você não come coentro Tá lá ele ó Pô mas é tudo isso de coentro É tudo isso de coentro Cara Isso aqui é vida Sempre foi Sempre foi Ah mas eu não gosto de coentro Não gosto de agridoce Não gosto de pimenta Falei Cara Então esse com certeza Não é um prato para você É essa daqui ó Essa farofinha Da onde será Essa farinha de magioca Dessa aqui Vem logo ali Dispensa Vem logo ali Marcelo Amaral Vestido de xaolim E morrer Fazendo um prato desse Com calça sarro E a cidade pedindo de volta É genial né Cara É genial Isso é genial Alô 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 galera É isso daqui Olha só Esses são os meus pratos então Para o Morrete Chef 2020 Online Consegui virar online Cara Graças a vocês Online Pô Celso Obrigado Marcelo Muito obrigado Estela 3 Paranaturismo Cidade Morrete Todos envolvidos Morrete Chef online Obrigado E aí 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 E aí